Fala galera, bom dia, Rony Goulart aqui, passando pra lembrar que amanhã às 19h52 em ponto vou estar junto com o meu xará, Rony também, na live Conversando a Bobrinha vai estar aqui o Instagram pra vocês entrarem, pra assistir, tá? Amanhã às 19h52, era pra ter acontecido terça-feira passada mas teve uma situaçãozinha chata comigo aí na semana, que não veio ao caso mas eu não consegui entrar, só que de amanhã não passa amanhã vão falar sobre muita luta livre, sobre a minha carreira, minha história e sobre esporte também, sobre o que é a luta livre no canal Conversando a Bobrinha, na live Conversando a Bobrinha vai estar aqui o link pra vocês assistirem, não percam e aí 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 e aí